A gente fala agora de esporte, né? Porque crianças e adolescentes que compõem a equipe de atletismo de Três Lagoas foram destaque na sexta etapa da Liga Regional Paulista de Atletismo e trouxeram, gente, várias medalhas para Três Lagoas. O Israel Espíndola tem as informações. Pois é, foi na sexta etapa aí da Liga do Campeonato Paulista de Atletismo onde os nossos atletas, né, aqui de Três Lagoas, competiram lá em Junqueirópolis e conquistaram 27 medalhas. 10 de ouro, 5 de prata, 4 de bronze e o restante de medalhas por participação, além de tudo isso, foi destaque no atletismo. Sobre este assunto eu vou conversar agora com o professor e técnico dessa garotada, Reinaldo Abrão. A base vem vindo forte, é isso que é a expressão que a gente pode utilizar para essa garotada. Sim, sem dúvida, né, é um trabalho que a gente vem realizando com a meninada, né, com as crianças, inclusive o professor Alex, né, que vem trabalhando com a turminha menor de 7 até 11 anos, 12 anos. Aí, no caso, eu dou sequência na turma de 10 também até 18, 19 anos, né. Então, graças a Deus, a gente vem participando dessas competições, principalmente da Liga Regional Paulista, né, que dessa vez foi agora a sexta etapa e a última, que foi realizada em Junqueirópolis e, graças a Deus, mais uma vez, a nossa meninadinha, né, que de 6 até 6 anos, 7 anos, é bacana de se ver, né, de se ver essa meninadinha participando e incentivando elas a competir e a tomar cada vez mais o gosto com o atletismo. Agora, vamos falar dos jovens, já que estão almejando aí o profissional. Temos várias medalhas, a Ana Vitória, tem também a Laura, a Cordeiro, enfim, são os atletas, nós do Tres Lagos, que já estão almejando o profissional. Campeonatos nacionais, chegou ao fim, qual que é o balanço que o senhor tem de 2023? É, esse ano, graças a Deus, né, foi bem proveitoso para nós, em questão de medalha, né, através da Ana Laura, né, que lá, pegou, foi campeã dos Jogos de Fundo e Fundo, né, que foi em Bragança, ela foi campeã brasileira. A Vitória, né, que foi campeã brasileira, tanto no sub-20, no sub-18, e também foi campeã nos Jogos Brasileiros Escolar, né, foi terceira, foi segunda colocada também no Brasileiro Escolar, no disco, foi primeira no peso. Então, a gente vem, o Pablo, né, foi segundo colocado no Brasileiro também, que teve lá em Bragança. Então, a gente, graças a Deus, vem despontando, né, em nível nacional. Inclusive, amanhã, né, estará indo a Maria Eduarda, né, onde estará participando dos Jogos Escolares Brasileiros, que é pela CBDE, que vai ser realizado em Brasília. Então, amanhã, ele estará embarcando para Campo Grande, onde vai ingressar junto com a seleção do Estado, para poder representar o nosso Estado e a nossa querida Translagoas. No contexto geral, 2023, foi satisfatório neste âmbito de atletismo para essa turma? Sim, sem dúvida, né, a gente tem que sempre frisar, né, citar o apoio, né, que nós temos recebendo do nosso prefeito, do secretário, né, o Realino. Então, a gente, graças a Deus, através desse apoio, desse incentivo, nós estamos participando, né, e com isso está surtindo efeito, né. Tem questão de motivação para as crianças, questão de melhores de resultado. E essa liga é muito importante, principalmente para a categoria de base, né, porque você vê, foi cinco, seis etapas, né, que as crianças participaram, né, a Translagoas participou de praticamente quatro. Então, você vê que a meninadinha vem se forçando. Nós tivemos destaque já do ano, né, que no caso a Kawane, né, foi melhor do destaque do ano, o Gabriel foi destaque do ano também, então, e tem outro menino também que eu não me lembro o nome, mas agora, mas a gente teve três atletas nossos que foram destaque do ano nessa Liga Paulista. E sem contar os atletas nacionais que nós estamos participando. E isso é fruto, né, fruto de um trabalho que a gente vem realizando, né, o apoio que nós estamos tendo dos pais, né, principalmente da meninadinha nova, você vê, fica até bacana de se ver. As crianças vêm, os pais ficam aqui acompanhando também, os menorzinhos. Então, pra gente, é muito gratificante de ver a evolução do nosso atletismo e mostrando, né, que esse atletismo não é pra poucos, né, esse atletismo é pra muito, né, então, você vê que nós temos crianças competindo de até seis anos e atletas competindo com 20, 23 anos. Então, o leque do atletismo é muito grande, entendeu? Então, essa liga foi bastante importante pra dar sequência pros atletas de alto rendimento, até mesmo pra treinamento, né, e evolução pra, quando chegar na competição nacional, ele possa fazer o melhor deles. Agora, Reinaldo, eu vim acompanhando com você junto aí, há três anos, né, esse atletismo. A gente sempre falava da Ana Laura, depois veio a Vitória, o Pablo também, Maria Eduarda, já começa a surgir o nome. Pra 2024, já podemos já colocar alguns outros nomes que também vão se despontar a nível nacional? Ó, eu já tenho três meninas, quatro meninas, né, que estão iniciando, né, praticamente começou esse ano, da equipe de base, né, que é a Evelyn. A Evelyn foi, pegou três medalhas, né, agora lá em Junqueirópolis, né, na anterior também, que foi em Pereira, ela foi campeã do 80, foi campeã dos 400 e campeã do saldo de distância, né, tem a Juliana, tem a Júlia. Então, são as meninas que estão iniciando, né, que estão participando. E você vê que a Evelyn, ela fez um salto muito bom, ela saltou 4,64 e ela tem 12 anos, né, então você vê que com essa, com essa marca, praticamente ela ganharia o estadual até o sub-17, sub-18, no nosso estado. Tá certo, Reinaldo, obrigado pelas informações. Então tá aí, então, o atletismo de Três Lagoas sendo destaque nos campeonatos estaduais, né, também no Campeonato Paulista e também nos Jogos Nacionais. Só pra gente encerrar aí, agora os atletas de Três Lagoas participam desta etapa do Cone Sul. Volto aos estúdios.